Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa e este é o meu canal Dicas da Ana Luísa. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer arte para o dia das crianças. Pessoal, o dia das crianças já está logo ali. Então eu fiquei pensando, toda criança adora fazer arte, não é mesmo? Então eu trouxe duas ideias de brinquedos para vocês confeccionarem para brincar no dia das crianças e duas ideias de pintura para vocês se divertirem muito no dia das crianças. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Pois assim, você ajuda meu canal a crescer e você também ajuda pessoas que procuram conteúdos como você a encontrarem o meu canal. Então, se você está curioso, vem comigo! Para a nossa primeira dica, nós vamos precisar de duas folhas de sulfite ou, no meu caso, eu estou usando uma folha de sulfite e um pedaço de cartolina, um potinho, dois pincéis e tinta da cor da sua preferência. Eu estou usando rosa e verde. E vou precisar também de um pedaço de barbante. Vamos começar colocando no potinho, um pouquinho de tinta. E vamos mergulhar o barbante na tinta. É importante lembrar de deixar uma ponta do barbante sem molhar na tinta. Vou tirar o excesso da tinta usando um papel. E vou colocar o barbante no papel formando um zigue-zague. Já fiz o zigue-zague. Agora, eu vou colocar a outra folha sulfite em cima do zigue-zague. Segurar com a mão e puxar a ponta do barbante. Uau! Olha que lindo, pessoal! Uma obra de arte, não é mesmo? Agora, vamos finalizar a nossa obra de arte e vamos fazer o caule da flor. Eu vou usar tinta verde para fazer o caule. Além de ficar, eu vou usar tinta verde para fazer o caule. Vai me fazer o caule. Então, vamos lá. Vamos fazer o caule. Vamos fazer o caule. Olha que legal, pessoal. Essa obra de arte ficou tão linda que eu vou até colocar ela aqui na minha parede, porque ela merece um lugarzinho especial aqui no meu cenário. Vai ficar muito lindas, pessoal. Tcharam! E para a nossa segunda dica para você brincar aí na sua casa, nós vamos precisar de uma folha sulfite ou um pedaço de cartolina, tintas da cor da sua preferência e uma régua. Vamos começar pingando pingos de tinta no início da folha. Fui. 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 Vamos lá. Depois de pingar os pingos de tinta, nós vamos ir com a régua e puxar a tinta. Olha só pessoal, uma ideia super fácil e fica super lindo para você brincar aí na sua casa no dia das crianças. E para a nossa terceira dica, que é uma borboleta super linda e legal, nós vamos precisar de... Um molde de asa de borboleta, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês baixarem aí no Word e imprimirem. Dois olhinhos de artesanato, desses que você encontra em papelaria. Um potinho de acute, um pincel, EVA da cor da sua preferência, eu vou usar esse amarelo de glitter que eu adoro, tinta acrílica para artesanato da cor da sua preferência e cola quente e tesoura. Com o molde das asas da borboleta já recortado, nós vamos desenhá-lo no EVA. Já desenhei a minha borboleta no EVA e agora eu vou recortar. Já recortei as asas da minha borboleta e eu também já fiz duas anteninhas para ela. E agora o próximo passo é pintar o nosso potinho de acute com tinta acrílica para artesanato. Vou pintar tudo e já volto para mostrar o resultado para vocês. Já pintei meu potinho de acute e ele já secou. Agora eu vou fazer a colagem da asa, das antenas e dos olhinhos. Eu decidi utilizar essa cola aqui ao invés da cola quente, mas caso você prefira, você também pode usar a cola quente. Vou começar colando as asas da borboleta. Agora eu vou colar as anteninhas da nossa borboleta. Vou colocar do lado de dentro do potinho e na parte da frente. Agora vou colar a outra anteninha. Vou dar uma segurada para fixar. Já colei as anteninhas. Agora eu vou colar os olhinhos. E a nossa borboleta já está pronta. Olha só como ela ficou linda. Que criança não vai amar essa borboleta, não é mesmo? Além de charmosa, é super fofa para brincar. E para a nossa quarta e última dica, nós vamos precisar de... EVA da cor da sua preferência. Eu desenhei aqui aleatoriamente os tentáculos de um polvo. E você pode fazer a mesma coisa do jeitinho que você quiser. Um copinho de danone. Cola para artesanato. E dois olhinhos desses que você encontra na papelaria para fazer artesanato. Vou terminar aqui e já volto para mostrar como ficou para vocês. Como o desenho já feito, bora recortar. Já recortei os tentáculos do meu polvo. Agora eu vou colar os dois olhinhos no potinho de danone. Com os olhinhos de acordo com os dois olhinhos. Colados, vamos colar o copinho na base. Então, o nosso lindo polvo está pronto. Olha como ele ficou fofinho e charmoso. Então, está aí. Quatro dicas super legais para vocês fazerem aí para o dia das crianças. Dois brinquedos lindíssimos para vocês brincarem. E duas pinturas maravilhosas para vocês se divertirem fazendo aí na sua casa no dia das crianças. Espero que você tenha gostado dessas dicas maravilhosas. Espero que você tenha gostado dessas dicas maravilhosas. Para os papais e mamães, tirem foto dos seus filhos brincando ou pintando. E postem lá no Instagram, que eu quero ver todo mundo se divertindo muito com as minhas dicas no dia das crianças. Beijão e até a próxima!